Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Entendendo o Jogo em Detalhes. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Entendendo o Jogo em Detalhes pode mudar a sua vida. E vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Entendendo o Jogo em Detalhes me fizeram entender de futebol mais do que muitos treinadores, profissionais e mais do que a maioria dos dirigentes e comentaristas. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo é porque quer entender o jogo de verdade, quer iniciar uma carreira no futebol, simplesmente entender mais sobre o jogo. Conseguir fazer análises sem depender da mídia e dos comentaristas. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não conseguia fazer análises sem depender da mídia e dos comentaristas. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja entender o jogo de verdade, se destacar entre os amigos, iniciar uma carreira, orientar o seu filho. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Entendendo o Jogo em Detalhes. O Entendendo o Jogo em Detalhes não é vendido no Mercado Livre e no OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu Guia do Trader Esportivo. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Entendendo o Jogo em Detalhes. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Entendendo o Jogo em Detalhes. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.